Música Bom pessoal, continuamos na noite do Isaías Duarte, festa linda, direto do Lulas Aqui ao lado desta fera, olha, Tirolipa, Tirolipa, hoje o maior sucesso do humor nacional Bombando aí no Faustão, me conta como é poder estar aqui prestigiando essa noite do Isaías Muito feliz de ter sido convidado por esse cara que a gente gosta de paixão O Isaías que é um cara que a gente se identifica, né, é um cara que vem de baixo Eu costumo dizer, Isaías, tu é um danado, tu vem de baixo, tu vem que nem nós, né A gente que vem batalhando, a gente que vem na luta e vê o cara hoje brilhando com sucesso maravilhoso Fazendo parte do entretenimento, do meio do forró, é um fenômeno O Isaías, contar a história do Isaías é uma loucura E você ser convidado para fazer parte dessa história é motivo de muita alegria Quando ele me convidou para vir para os 40 anos do homem, eu digo, minha amiga, eu estou atento E eu vim, eu estava com a perna para cima em casa, porque eu vi uma cirurgia agora de ligamento, né, no joelho Eu disse, minha amiga, eu vou, falei com o meu médico medicivado, que é bom para exercitar E eu estou aqui tranquilo, não estou dançando muito porque não pode, né, Nardá Mas estou aqui tranquilo, presenciando e fazendo parte dessa festa maravilhosa Que Deus abençoe, Isaías, 40 mais 40, você merece a besta Bom demais, agora eu posso te reencontrar e falar desse sucesso que você está fazendo A gente sabe da tua competência, do teu talento Nós temos acompanhado desde o começo da tua história Gravando sempre as fases de sucesso e realização da tua vida Me conta como é que está sendo para você poder estar participando desse momento tão lindo Renovar com a Rede Globo, estar lá no Faustão, fazendo esse trabalho maravilhoso Graças a Deus que é muito feliz Como a gente falou, que veio de baixo, você foi um dos que me deu oportunidade O Raidá, na época eu tinha 12 para 13 anos, menininho, tiririquinha O Raidá sempre me deu oportunidade para aparecer aqui, para falar para vocês, fazer vocês sorrirem E aí teve várias etapas, né Raidá? E hoje você está me entrevistando num momento muito bacana da minha vida Que eu estou muito feliz, renovei meu contrato por mais dois anos com a Rede Globo Saco de risadas Saco de risadas com o Faustão Coisa que é difícil o Faustão te dar essa confiança Quando ele me pegou a primeira vez foi três meses Depois ele renovou por mais três E aí ano passado me deu um ano E esse ano ele me deu dois anos de confiança Para eu poder trabalhar, exercer um trabalho no programa dele E eu estou muito feliz em estar representando o Ceará Pode ter certeza que o Tiro Limpa está lá representando você, Abestado Você que está aí Quando você ligar a televisão você vê um cearense Hoje eu sou o único cearense contratado da Rede Globo em termos de humorista, né? Chico Onísio, Deus o tenha, né? O Toncavalcante não está lá O Renato Aragão está parado Está contratado, mas parado Eu sou o único contratado em exercício Que está fazendo o trabalho E eu fico muito feliz por ser Por Deus ter me dado esse presente De estar lá fazendo as minhas comédias As minhas frescuras As minhas bobeiras Porque a gente, o humorista Eu fico em casa só pensando besteira Aí eu crio as minhas fuleirais E o Faustão está aceitando, né? Minhas paródias, as minhas comédias E graças a Deus tem dado certo até hoje Eu só tenho que agradecer a Deus E a todos vocês que me ajudaram para chegar a essa etapa E não acabou não, negado Eu estou aí na estrada E quero chegar muito mais Se Deus quiser Quero conquistar muito mais Com fé em Deus Trulipa, para fechar a nossa conversa Você estava com o Neymar essa semana E apresentou a música do momento A música do Carnaval Chinerai, me conta como é que é esse projeto Que você está fazendo aí Tudo com o Forró Sacode Na verdade o Tony Guerra é meu parceiro já das antigas, né? Desde o comecinho o Tony Guerra foi eu também Que me deu muita força E o Tony Guerra me convidou Tiru, eu tive um sonho De tu cantar uma música comigo no Carnaval E eu sempre faço paródia, né? E esse ano ele disse Não vamos fazer paródia não Vamos entrar com música própria E aí a gente fez a parceria Entramos com Todo mundo tem chinelais E cada um todo tem chinelais O Tirulipa tem chinelais Vai, Tony Guerra Vai, 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 Tirulipa Só vou se for de chinelais Então bora E aí, mãe Fala com a vovô, aê Ela é aposentada, mãe A senhora também é, né? Ê, mãe Preciso de três mil reais A galera tá voltada, mãe Quero comprar minha chinelais Vamos dançar, vamos dançar comigo, vamos lá Todo mundo tem chinelais Meus amigos têm chinelais As piriguetes têm chinelais E as novinhas têm chinelais Conheço o tal DJ de chinelais E todo mundo tem chinelais Minhas amigas têm chinelais E as novinhas têm chinelais Vai Chinelais Só onde chinelais agora? E aí o Neymar tinha me chamado pra fazer um show O instituto dele, não o Instituto Neymar E eu fiz um show pro Neymar no Instituto dele E nós pegamos uma amizade E ele gostou da bestada Ele me chama de palhaço Ele disse, palhaço E aí, o que que tá acontecendo aí? Eu disse, meu irmão, tô com uma música boa Aí mostrei a música pra ele E aí, do nada, ele me mandou Um vídeo e uma gravação Cantando chinelais Falei, pô, Neymar, obrigado pelo carinho É uma construção de uma amizade Graças a Deus Tá bombando a chinelais Meu pai também gravou um vídeo Super engraçado da chinelais E a chinelais hoje Tá entrando aí no Brasil e no mundo Graças a Deus Mais uma bênção de Deus Deus colocando a mão Tudo tá certo Quando Deus coloca a mão, dá certo Olha, eu entrevistei o Tony essa semana Lá na Muzique E o Tony falou exatamente Dessa parceria com você Que ele tinha te convidado Aí, Tony Testimunhal aqui, hein Tamo junto, hein Tamo junto, olha Essa fera E você Vamos fazer o sucesso da chinelais Deus quiser Vamos estourar nesse Brasil aí Com a chinelais Levando alegria A mistura do humor com o forró E aí que dá Você tem que fazer essas parcerias, né Agradeço você Que sempre dá essa oportunidade Pra gente poder mostrar O trabalho pra quem tá em casa Assistindo o Must O melhor programa Da televisão brasileira Must Com o Raidá Meu parceiro, meu amigo, meu irmão Tamo junto Quem quiser levar Tirulipa Entra no site www.tirulipashow.com Tirulipa com dois L's Tirul, L-L-I-P-A Tirulipashow.com Entra aí Tirulipashow.com E me leva pra todo o Brasil Leva eu A bestar, ó Quero ir pra balada Vou pra balada Vou pra balada Ei, mãe Tô indo pra balada a pé Volta a pé de madrugada, mãe Falar com a vovó E ver qual é, né Ei, mãe Fala com a vovó Aê Ela é a aposentada, mãe E a senhora também é Vamos lá, vamos dançar Vai, vai O mundo tem sinera Meus amigos tem sinera Minhas colega tem sinera E as alvinhas tem sinera O Faustão tem sinera Até o Neymar também tem sinera O meu pai também tem sinera Todo mundo tem sinera E a bestar, ó Eita que a sinera Tá a história da China No Japão Tá a história da Yurkulávia Aqui no Ceará Tá em todo canto Só tá a sinera E Barcelona também E Madrid E sim E Pentecoste E Xerabobim Calcaia Tapa e Porta E todo canto Todo o Brasil Estorou Espera aí E aí E aí